Eu tô pulando o muro, coisazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro, coisazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o muro, coisazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o quintal da escola Eu tô pulando o muro, coisazinho no fundo do quintal da escola Eu tô pulando o 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 quintal da escola